O que é que é isso? Rapaziada, vamos aqui, vamos rapaziada Vamos aqui, rapaziada Já se inscreva no canal Compartilha e dá o like Vamos abrir aqui o jogo Para casado aqui, galera Vamos que vamos Olha aí, rapaziada O Mauro Auxiliado aqui pelos seus auxiliares O Francisco E do lado de lá São as emoções Do jogador de bola Casados e solteiros, bola ali no pé do Luan Nossa, o jogador ali Vai levando Ele vai conduzindo Pelo setor esquerdo Ninguém perde Vai levando Parou, parou Visão, marcou Uma falta lá atrás Favorecendo A equipe A equipe vermelha A equipe vermelha dos solteiros É uma cobrança de falta Está aparecendo A equipe De solteiros Pode ser Em bom momento Bola na área Nas mãos do goleiro Ele olha a posição dos companheiros Sai jogando E estando aqui o apoio O garotinho Pablo Pablo já sai jogando Acionando, dominando Sai jogando os casados aí O ganho perde Ainda Pablo Dominando O ganho perde Ainda Pablo Com falta Sofrida aqui Sofrida Tem um garotinho É de número 7 Aqui a falta Leandro Sofre da falta É uma falta A favor da equipe Dos solteiros Vai jogar lá na área São as instâncias iniciais O jogo é 0x0 Bola alçada na área Cortada de qualquer maneira Sobrando ali Com o garotinho De número 8 Ele erga a cabeça Olha a posição dos companheiros Ainda ele Vai costurando Jogando lá atrás Na linha de zaga Um chutão para o meio Vamos ver quem chega Sobrando ali Com o Luan na zaga Ainda é Luan Abrindo o bala ali Com o Alejandro Ele olha a posição dos companheiros Sai jogando ali É com o Breno Ainda Breno Foi pro chão É falta É falta Parou Marcou É uma falta A favor da equipe Dos solteiros Que começa melhor Uma falta A gente ali A lateral do campo Vai fazer a cobrança ali O Alejandro Aterrizou o juiz Pode ser agora Vai jogar na área Vai autorizar Autorizou Vai bater A Alejandro Bola viva na área Vai bater Ame gol Ame gol Bola viva na área Boa galera Rapaziada Chama Vamos esquivamos Vamos solteiro Aqui no Ipiranga Do Piauí Sofrer Contra casado Vamos esquivamos Chama Vamos esquivamos Vamos esquivamos Foi ele quem botou lá dentro Eu vi Eu vi Eu vi Eu tô escrevendo Não é não? E agora tá lá Eu tô escrevendo Só uma vez Não é não? Já na dejeito Casados não tem nada Nesse exato momento Eu vou pedir A primeira participação Do Ronaldo Lima Cadê você Ronaldo? Volta ali o microfone Do Ronaldo Tá sendo marcada Uma foto aqui Marcílio Trabalhando na perna esquerda Jogando ali Com o goleirão Maicon Solteiros já tá na frente Já é o dono do jogo Até aqui Marcando o primeiro E único gol da partida Até aqui Solteiros na frente Só lembrando Que o ano Solteiros tem um Já na dejeito Casados não tem nada Só besteira E a primeira participação do Ronaldo Lima para você.